Fala aí pessoal, tudo bem? Novidade em primeira mão, inclusive eu já tinha anunciado no canal já há uns tempos atrás e agora confirmado. Chegando os primeiros VIP 5 da empresa Brazo Lisboa, como eu havia falado anteriormente, duas unidades, chassi Mercedes-Benz, OOF 1519 Boloetec 5 com ar-condicionado. É a primeira leva da empresa Brazo Lisboa do Rio de Janeiro. Inclusive eu tinha falado de outros VIP 5 que ainda chegaram no Rio de Janeiro, que eu ainda vou anunciar aqui. Da Pavonense vamos aguardar, porque também foi a informação que eu recebi, temos que aguardar, não tem jeito. E essa então é a primeira novidade que eu tenho em primeira mão e vamos aguardar que mais novidades ainda virão no nosso canal, por isso que é importante que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe as informações em tempo real. Ficarei por aqui, até a próxima!